Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal mostrando pra vocês hoje Toyota Yaris 2023 na sua versão de entrada Foi um pedido de um inscrito, Carlos, um abraço pra você Pessoal, por favor, não se incomodem, a pista tá aqui do lado, tá um pouquinho barulhento Mas como é essa versão de entrada e é um pedido de inscrito, tô gravando aqui pra vocês Nessas condições, tá até chovendo um pouquinho também, espero que vocês não se importem Pessoal, essa aqui, como eu falei, é a versão menos cara do modelo e acredite se quiser 99 mil reais, vou até mostrar pra vocês o valor 99.620 Yaris XS E essa aqui é a variante Sedan, beleza? Vamos começar aqui pela frente, bem basicona, o conjunto óptico não traz nenhuma máscara negra Iluminação toda amarela, farol baixo, farol alto, no cantinho a luz de seta Ele é bem grande, vale bastante aqui a lateral, inscrito Toyota A grade também é bem simples, o acabamento não é em black piano Somente nessa parte de cima aqui, que já traz esse brilhante O logo da Toyota também é aquele mais básico, não é o espelhado Esse carro não traz nem piloto automático, mas o ponto positivo fica aqui nessa luz diurna Daqui a pouco eu mostro pra vocês e vocês reparam que não tem também o farol de neblina A título de comparação, essa versão aqui é a intermediária, a frente já é bem mais trabalhada O farol já traz máscara negra, enfim, vincos marcantes no capô, se interligando com o logo da marca Também não temos rodas de liga leve, é uma calota, aro 15, pneu 18560, bem simplesinho também Retrovisor na cor do carro com repetidor de seta Acabamento escurecido na coluna B, em volta dos vidros Maçaneta na cor do carro, mas a chave não é canivete Então tem aqui a abertura normal A roda traseira não vem com freio a disco Antena estilo normal E aqui atrás, aquele design que a gente já conhece do Yaris A lanterna também é mais simples, não traz assinatura em LED Logo da Toyota, ela é bem grande, invade bastante a lateral do modelo, bipartida Na parte inferior, luz de seta, luz de ré Também não tem câmera traseira, nem sensor de estacionamento E também não tem aquele comando aqui pra você fazer a abertura O para-choque trazendo iluminação refletiva E desse lado, o nome Yaris Break light transparente Vou mostrar pra vocês agora o porta-malas Chave do modelo em mãos Só você apertar aqui e segurar Porta-malas aberto Um ponto positivo aqui, galera É o tamanho, vou deixar a litragem certinha pra vocês Se eu não me engano, são 473 litros É até um pouco maior do que o seu irmão maior Corolla Olha só, interessante, né? Os bancos são bipartidos Aqui tem o recuo na lateral Então você consegue guardar mais alguma coisa Porém fica faltando aquele compartimento pra guardar o pescoço de ganso Quando você fecha aqui, pode ser que ocupe algum espaço Tem também a luz E aqui o step Mostrando aí pra vocês pneu de rodagem temporária Até 80 km por hora Beleza? Na parte de cima, o acabamento até que é interessante Material macio E é isso Vamos conferir agora a parte interna Será que decepciona? O acabamento de porta Na sua maior parte É todo no material rígido Também todo nessa cor preta Maçaneta em plástico Comando dos vidros Sol do motorista Que é um toque automático Ajuste elétrico do retrovisor Forração em tecido Onde constamos o braço Saída de som normal Porta-garrafas, porta-objetos Também no material rígido Não tem soleira Alavanca pra abrir porta-malas E tampa do combustível Os botões do modo eco, modo esporte Controle de estabilidade e tração Os bancos forrados em tecido Até que são confortáveis Bem macios Sapaz central uma coloração diferente Costuras brancas Abas bem pronunciadas E já temos aqui Detalhe do airbag Esse carro já traz 7 airbags Ajuste de altura e profundidade Plástico cobrindo os trilhos Vamos entrar pra ver essa cabine O volante não é em couro Mas é material macio Comando de volume Da multimídia E aqui atendimento de chamada E também algumas partes Do painel Não vem com pedal shifts Aço de seta Acendimento do farol Limpador dos para-brisas O painel bem simples também RPM velocidade Nível do combustível E temperatura Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Você consegue ajustar A altura Da coluna de direção Somente Não tem o ajuste De profundidade Deixando registrado aí Pra vocês Yaris em funcionamento Um ponto legal É essa iluminação Acho que dá até Um requinte a mais Pro modelo E traz também Essa telinha Bem pequena Onde mostra as informações Como temperatura externa Hora E a posição do câmbio Você pode apertar aqui Pra alterar o relógio Tá Tanto a minutagem Como a parte de hora E aqui também Você consegue alterar As funções do painel Ele mostra aí Quilometragem por litro Dados de consumo Odômetro Distância percorrida Trip A Trip B São poucas informações Um carro básico De entrada Mas pelo menos Traz as informações Do dia a dia E você pode alterar Também através Desse botão aqui No volante Beleza pessoal A multimídia Outra coisa simples Até mesmo Na versão mais cara Uma tela de 7 polegadas A tela inicial Dividida em 3 ícones Parte do telefone Pra você conectar O seu celular Parte de mídia Você ouve rádio AM FM E aqui os aplicativos Já liberando Apple CarPlay E Android Auto Na lateral Os comandos de home Volume E comandos por voz Aqui na parte De configuração Você consegue alterar Algumas coisas Inclusive dados da tela Como brilho Você pode mudar também A cor aqui Do tema Tem vermelho Tem verde Tem branco Deixa um vermelhinho Mais legal Idioma Configurações de áudio Bluetooth Wi-Fi Sistema Toyota Apps Android Auto E Apple CarPlay Realmente poderia trazer Mais coisas Principalmente por se tratar De um carro De 100 mil reais Praticamente Saídas de ar Normalzinhas E aqui o ar condicionado Digital Ponto positivo Mesmo nessa versão Menos cara Com botão de alerta Ajuste da temperatura Intensidade do vento Função automática Desembaçadores E recirculador Uma iluminação Que joga direto Para os dois porta copos O câmbio automático Do tipo CVT Que simula 7 velocidades Esse carro não traz Nem câmera traseira Nem sensor de estacionamento Então quando você coloca Aqui na ré Não aparece nada No painel Só mesmo a posição Do câmbio Nem na multimídia E tem aqui A posição drive Manual Que você troca as marchas Colocando para cima Ou para baixo A manopla Com essa pegada Até que ergonômica Aqui no material Levemente macio Não tem black piano Aqui Diferentemente da versão Top de linha Compartimento Para você colocar Um telefone Por exemplo Freio de estacionamento Tomadinha 12V O apoio de braço Em tecido E aqui Compartimento Com mais uma entrada USB E um espacinho Para você colocar Algumas coisas Porta luvas Até que tem um tamanho legal Dividido em duas partes Porém Não estou vendo Iluminação Retrovisor Não é eletrocrômico Luz da cabine Amarela Teto na cor clara PQP Para todo mundo Inclusive para o motorista Detalhe do airbag De cortina Ponto positivo E o acabamento Em si pessoal Material rígido Até mesmo Na versão mais cara É desse jeito Perde aqui Aquela coloração Diferente Que a gente encontra Na versão XLS Desse lado A mesma coisa Para sol Com espelho Porém sem Iluminação Desse lado A mesma coisa Trazendo aí O espelhinho E basicamente Aqui dentro É isso Será que vale a pena Pagar quase 100 mil Nesta versão Vamos conferir A parte Traseira É melhor do que Um HP20 de entrada Onda City de entrada Deixa aí nos comentários Aqui atrás O acabamento Praticamente a mesma coisa Lá da frente Material todo Rígido Maçaneta em plástico Essa maçaneta aqui Pessoal Eu achei melhor Do que a do Corolla Temos aqui também Comando do vidro Tecido Saída de som Porta objetos Porta garrafas Bancos em tecido Como vocês já viram Essa parte diferente Apoio de cabeça Para todo mundo Cinto de três pontos Para todo mundo Também Aqui dentro O espaço interno Agrada O banco está gestado Para mim 1,72m Tem porta revistas Desse lado Desse lado também Olha aí galera Fico aqui de boaça mesmo Sobre aí mais De duas mãos Duas entradinhas USB Aqui embaixo Mas não tem saída de ar O túnel central Ele é praticamente plano Ponto muito bom Não atrapalha tanto Uma terceira pessoa Na verdade Não atrapalha nada Uma terceira pessoa Que vem sentar aqui Mas fica faltando O apoio de braço PQP traseiro Como vocês viram Iluminação Na parte de trás Aqui ó É o estilo retrato Com esse ganchinho Altura do cinto E falando em altura Propriamente dita Olha aí Sobra aí mais ou menos Dois dedos aqui pessoal A situação é essa Um metro e setenta e dois Beleza? Vamos ver agora Motorização Vem equipado com motor 1.5 aspirado flex Que é de 110 cavalos No etanol 105 na gasolina O torque na casa Dos 14 quilos Para ambos os combustíveis Atrelado a esse câmbio automático CVT de sete velocidades Os eras tem na faixa De onze segundos No quesito acabamento Fica faltando manta acústica E também não tem Aste pantográfica E na parte de consumo De acordo com o Inmetro Na cidade no etanol 6.9 Na gasolina 12.9 Na estrada 10.5 no etanol Na gasolina 14.7 km por litro Mais informações Vou deixar na descrição Ao ligar o carro O Yaris Fica exatamente Dessa forma Com esses LEDs Na parte inferior Funcionando como luz diurna Vou acender agora Toda a iluminação Para vocês conferirem Ligar o alerta Também Beleza Repetidor de seta Aqui no retrovisor E um detalhe Pessoal Quando você liga Toda a iluminação O LED Aqui na parte de baixo Apaga Infelizmente Farol baixo Aqui fica o farol alto Luz de seta E outra luz Aqui na parte de cima Da seta Mostrando aí Para vocês Todos os detalhes E a traseira É esta Disposição Que o Yaris Apresenta Iluminação Toda halógena Luz de posição Luz de seta Aqui fica A luz de ré A luz de placa Também Amarela Beleza pessoal É basicamente Isso Ficou faltando Mostrar para vocês O modo Eco Você aperta aqui E aparece no painel Eco Mode E tem também O modo Sport Também acusa No painel Certo? Vou ligar aqui O farol alto Para vocês Conferirem É tudo amarelo Galera Mesmo esquema Que a gente encontra No HB20 Olha aí Show de bola E para encerrar O vídeo Mostrar para vocês A chave Do Yaris Olha isso Chave bem Simplisona Não é canivete Certo? Então mostrado aí Todos os detalhes Desta versão Menos cara Podemos dizer assim Do Toyota Yaris E aí O que você achou? Vale a pena? Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima